o salve rapaziada como é que vocês estão estão bem gente tô gravando esse videozinho aqui bem rápido esse shirt né só para poder avisar vocês aí que hoje eu vou tirar o dia de repouso hoje eu não vou fazer live de notícias eu ia fazer live de notícia e de gameplay mas eu não vou porque eu ainda estou me recuperando né de uma gripe que eu tive ou enfim qualquer outra coisa antes que perguntem como tá me sentindo eu tô me sentindo bem eu tô em recuperação ainda eu tive uma leve falta de ar sim eu vou ver se é com vídeo não fiquem tranquilos com relação a isso eu vou tá marcado para amanhã entendeu então amanhã eu vou tá descobrindo se eu peguei com vídeo ou não certo mas o que vocês precisam saber eu tô melhorando cada dia que passa eu tô me recuperando bem certo hoje é cada dia que passa me sinto bem melhor que o dia anterior só que eu ainda sinto um pouco uma leve falta de ar entendeu quando eu falo muito se eu falar bastante certo então eu não posso tá falando muito muitas vezes porque eu fico com um pouco de cansaço e falta de ar coisa que tá diminuindo com o tempo certo então eu vou tirar o dia de hoje gente para ficar de repouso aí para poder a melhorar ainda mais certo se deus quiser aí amanhã nós estamos de volta né 100% se deus quiser recuperados é isso gente certo peço que vocês torçam aí por mim entendeu e se deus quiser amanhã nós estamos de volta aí tá bom obrigado por tudo amanhã nós nos falamos aí valeu